A CIDADE NO BRASIL 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 May gilma May gilma May gilma May gilma Munagiran ka Oh, oh, oh Vai vir mais Muna de um ano que Oh, oh, oh Vai vir mais Vai vir mais Vai vir mais Vai vir mais Mãe girma, munagiran ka Mãe girma, munagiran ka Mãe girma Mãe girma, munagiran ka Mãe girma, munagiran ka Mãe girma Mãe girma, munagiran ka Mãe girma, munagiran ka Mãe girma, munagiran ka Minamaká sujada, jai surumai girmã. Minamaká sujada. Minamaká sujada, jai surumai girmã. Obrigado.